Você conhece o inhame kará? Não? Então o vídeo de hoje é pra você! No vídeo de hoje vou compartilhar com vocês os benefícios que o inhame kará pode proporcionar à sua saúde. Então fica comigo até o final que também vou ensinar uma receitinha deliciosa usando o inhame kará para aumentar a imunidade, ok? Olá meus amores, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao Dicas Naturais da Moni. Se é a primeira vez que está por aqui, inscreva-se no canal, clique no sininho para ficar por dentro de todos os vídeos novos e já deixa o seu like aqui embaixo pra mim. Aproveita e compartilha esse vídeo nos grupos da família e amigos, pois eles vão te agradecer quando souberem dessa dica natural para aumentar a imunidade. Ah, e me conta de qual cidade nos assiste para eu te dar as boas-vindas. Vamos ao vídeo? Hoje o ingrediente especial é o inhame cará. Isso mesmo! O inhame kará é um alimento que fornece muita energia e por ser rico em carboidratos complexos não gera picos de glicose e insulina no sangue, sendo muito interessante para os diabéticos. É da família dos tubérculos, com carboidrato de baixo índice glicêmico e rico em potássio, magnésio, fósforo, cálcio, ferro, vitaminas do complexo B, em especial AB6 e AB9, vitamina C e fibras. É considerado um alimento funcional, com propriedades antioxidantes, hipoglicêmicas, antimicrobianas e imunomoduladoras. Tipos de inhame. Existem dois tipos de inhame, o taro e o cará. O inhame do tipo taro, que é aquele mais arredondado e peludinho, não deve ser consumido cru, somente cozido. Ele possui muito ácido oxálico, que quando consumido cru, pode queimar as mucosas da boca e da garganta, causar cálculos renais e choque anafilático. E por conter fitatos e taninos, podem causar intoxicação alimentar, vômitos, náuseas e diarreia. Isso acontece porque o organismo não consegue eliminar de maneira natural essas toxinas, sobrecarregando órgãos como os rins. Você sabia disso? Já o inhame do tipo cará, esse sim, pode ser consumido cru. Ele é um inhame grande, meio disforme, muito usado para fazer pães, bolos, leite vegetal, sopas, purês e sucos. Ele possui vários benefícios para a saúde, e é com ele que vamos fazer a nossa receita de hoje. Então vamos para os benefícios do inhame cará? 1. Aumenta a imunidade. Por ter ação destoxificante, auxilia na eliminação das toxinas do sangue, através da pele, rins e do intestino. Também possui a propriedade de fortalecer o sistema imunológico, por ter boas quantidades de vitamina C e vitaminas do complexo B, além de aumentar as plaquetas do sangue. 2. Melhora problemas respiratórios. Uma pesquisa mostrou que o inhame cará melhora a função respiratória e a qualidade de vida de pacientes com a doença pulmonar obstrutiva crônica, que é o bloqueio da passagem de ar, dificultando a respiração. 3. Ajuda na reposição hormonal feminina. Especialistas acreditam que a substância diogenina, contida no inhame cará, contribui para a produção de estrogênio, um dos principais hormônios femininos. Dessa forma, ela pode ser usada para ajudar terapias de reposição hormonal e também para reduzir os sintomas da TPM, diminuindo as cólicas, irritabilidade, inchaço, dor de cabeça e ansiedade. 4. Amigo do coração. O inhame tem boa quantidade de vitamina B6, necessária ao organismo para quebrar uma substância chamada homocisteína, que danifica as paredes dos vasos sanguíneos. Altos níveis de homocisteína também podem levar a ataques cardíacos. 5. Previne a pressão alta. Por ser rico em magnésio e potássio, controla a frequência cardíaca e a pressão arterial, combatendo os efeitos do sódio e evitando a hipertensão. 6. Protege contra o câncer. Estudos recentes testaram a eficácia da diogenina no combate ao câncer e mostraram que ela pode ser interessante contra diversos tipos de tumores. Agora pega papel e caneta e anota aí. 7. Suco de inhame cará com limão. Você vai precisar de O inhame cará cru, pequeno. 8. Suco de meio limão. 9. 250 ml de água filtrada. Como fazer? Descasque o inhame cará, lave bem e pique. 9. Coloque no liquidificador, adicione a água filtrada e esprema o limão. 10. Bata bem e sirva com gelo se quiser. Pronto, agora é só se deliciar. Beba um copo por dia e de preferência não adoce. Dica, você pode substituir o arroz branco, macarrão, pão francês, batata inglesa por uma porção de inhame cará, principalmente quem precisa controlar a glicemia ou queira emagrecer. Contra indicação, gestantes, mães que estejam amamentando e pessoas com insuficiência renal. Não devem consumir o inhame cará. E aí, gostou da dica de hoje? Conhecia o suco de inhame cará? Sabia dos benefícios desse suco para aumentar a imunidade? Vai experimentar? Conta pra mim nos comentários que vou adorar saber. Aproveita e já compartilha esse vídeo para que outras pessoas sejam ajudadas com as nossas dicas. Vamos espalhar essas informações. E se chegou até aqui, deixe um emoji de coração nos comentários. Assim vou saber que assistiu o vídeo até o final e que está gostando das nossas dicas. Espero vocês no próximo vídeo. Um grande beijo. Tchau. Tchau, tchau.